Fala galera, beleza? Jotinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera, dessa vez eu tô indo pra vocês uma coisa nova no canal, uma coisa que eu nunca trouxe aqui no canal Muitos de vocês já me pediram pra trazer isso aqui e agora eu tô decidindo trazer que é Roblox Sim galera, e hoje a gente veio parar no mundo da alerquina aqui no Roblox Então mano, já deixa seu like aí que é muito importante Não esquece de deixar o like porque se vocês deixarem muito like Vou trazer mais vídeos de Roblox, mais vídeos legais de Roblox pra vocês Então se você for novo aqui também no canal, se inscreve, marca o sininho nas notificações Pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui no canal porque o Youtube, o Youtube nunca sempre né Então sempre vão divulgando aí os vídeos, sempre marca o sininho nas notificações pra vocês não perderem nada Isso aí nas minhas edições sociais tá tudo aqui na tela e tá na descrição Porque lá eu sempre converso com vocês, eu posso avisar se eu for gravar em algum mapa específico de Roblox Com os inscritos, imagina, a gente joga todo mundo junto em um mapa Então todo mundo vai e segue nas minhas redes sociais que é muito importante, fechou? Bom, eu tô aqui no Roblox, esse é o meu personagem, gente, eu não sei colocar skin no Roblox Então eu fiz esse personagem aqui ó, 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 ó Mas se vocês souberem colocar skin no Roblox, eu queria colocar minha skin, mano Imagina, minha skin aqui no Roblox, ia ficar legal, mano Ia ficar muito da hora, tá? Mas galera, hoje eu tô aqui no mundo da alerquina Olha, como vocês podem ver, quando a gente entra aqui já tem essa alerquina gigante Olha que da hora, gente Olha o céu, isso aqui é tudo vermelho e preto, mano Isso é zica Olha as árvores, galera, tudo vermelho Que louco, gente Olha aqui, tem um bagulho aqui, vamos ver É uma fonte da alerquina, gente É uma fonte, ó Uh, tá Deixa eu ver Vamos ver aqui Ah, aqui é outra fonte E eu não tô entendendo Porque às vezes quando eu coloco pra cá, ele dá uma queda de FPS Acho que é porque tá renderizando o mapa, não sei, tá? Mas é o que? Ó, ó, lagou Tá, mas beleza Uh, eu espero que vocês entendam mesmo Que também, né? Não sei porque tá lá nessa queda de FPS Mas às vezes dá umas quedasinho assim Mas nada que a gente possa não aguentar, né, gente, tá? Beleza, vamos pro que é isso aqui? Isso aqui é uma casa, não Não dá pra entrar, será, nessas casas? Não, aqui não dá não pra entrar Não dá? Oxi, eu entrei! Ah, mas não tem nada Eu atravessei a parede aqui O cara, tipo, você tá na mão Eita Tá na mão da alerquina E você vira o cara invisível Aqui, o homem invisível Ali, assim Atravessa as paredes e tudo Mas beleza Aqui, essa aqui tem coisa Boa, ó, louco Tá Essa aqui, então, pode ser a casa da alerquina Mas não tem nada aqui Tá, vamos com calma A gente tem que procurar Ó, ó, louco Aqui eu solto Eita Eu não sabia disso, eu juro Dá a descarga do Roblox Desceu, tá? Vamos lavar as bolsinhas aqui, ó Não dá não, gente Isso aqui, pelo menos, não dá Mano, mas que legal isso aqui Ó, dá pra fechar a tampa O bagulho não é nem fecha a câmera lenta não, né? Mas beleza Suave Tá, bora, vamo Aqui já entrei, né? Nesse quarto Bora, vamo descer, então, né, gente? Opa, vamo descer Vamo ver o que dá pra fazer nessa casa aqui Mano, o mundo da alerquina é louco, gente Ai, aqui Vamo lá Aqui tem a cozinha, mano Chegou a melhor parte do bagulho Ó, aqui dá pra fazer alguma coisa Vai cozinhar, o filho da mãe Dá pra fazer alguma coisa aqui? Não, não dá pra fazer nada aqui também Meu Deus do céu Tá Vamos Sai, filho Meu Deus Tá, vamo Vamo Vras próximas casas aqui Vamo Vamo Explorar esse mundo aqui Mano, igual eu tô gostando, mano Daqui, eu juro que eu soube daqui do bagulho da descarga Tá ligado? Mas beleza Ó, essa casa já é maior Aqui já é maior Aqui tem cama Aqui é a mansão da alerquina com coringa, mano Meu Deus do céu Tá Dá pra ligar isso aqui? Uma televisão gigante aqui Tá ligado Maior do que minha vida Ó, louco Ó, o contador, mano Você é louco? Vamo jogar uns Minecraft da vida aqui também Ó, tá Acho que aqui é só cenário mesmo Não dá pra fazer tanta coisa não Ó, louco Tem espelho aqui, ó É porque eu não consigo me ver no espelho É meio estranho isso Dá pra ver o mundo do outro lado Mas você não consegue ver no espelho Tá Como é que eu saio daqui mesmo? Porque eu não lembro Quando eu entrei Eu não lembro Ah, vou pra aqui Beleza, vamo sair aqui Ó, aqui tem Tem um garagem Será que tem um carro aqui? Vai dar isso? É É Eita Vocês tão vendo isso, gente? Começa a explodir os bagulhos Ih, rapaz Tão atacando aqui, hein? Ô, louco Será que é só entrar aqui? Eu não entendi Porque explodiu Ai Tá Nossa, demanda Tá lagando, gente Meu Deus do céu Gente, é essa casa É a casa ali Tá Tem um aqui também Um bagulho de selfie Aí, galera Vou tirar uma foto aqui, ó Vou tirar uma pose Mano, a carinha do moleque Meu Deus do céu Não Na moral Quem tiver vendo esse vídeo Tem uma print disso aqui, ó Tem uma print dessa selfie aqui E manda no meu Twitter Meu Twitter tá aí na tela Eu vou pegar e vou dar IGT E vou responder todos vocês Então todo mundo vai mandando no meu Twitter Meu Twitter é Arroba canal Underline JNCJ Tá Então vai lá Todo mundo Segue mimar Com essa print Minha moral Me marca Tá Beleza Como é que sai isso aqui agora Meu louco Amarrei Meu Deus Deixa eu ver Dá pra matar alguém aqui, ó Tá, tem o que é isso Ó, louco Tem uma arma, gente Tá Olha lá Tem um Ah, entrou alguém Ah, entrou pessoas Não sei não Vamos matar todo mundo Nossa, deve estar muito alto Isso aqui, mas beleza Vamos matar geral Deixa eu ver Olha lá Olha lá Tem alguém aqui, ó Eita, eita Vou matar toda Manda Eita Nós é filhote de Alerquina Fia aqui O que é isso Eita Feia Tá, pera Pera, pera Não, pera Meu Deus Gente Eu me perdi Cadê o meu bagulho de bater na cabeça do povo Tá, pera Vou meter isso aqui na cabeça de alguém Vamos lá Vamos lá Olha lá Ai Olou Toma na boca Vem cá Toma Segura essa Toma no pau Eita, pera Eita Taca ali pau Eu mato esse cara Ai Os caras vão lá Vai lá Pode ver essa Eita Ô filha Pera aí Vai marretada agora É marretada Toma Na cabeça Aqui, ó Na cabeça Acerta Matamos Nossa Foi uma morte Né Muito ótimo Mas beleza Tá, vamos lá Vamos ver aqui pra frente Se a gente já encontra alguma coisa Mano Tô esperando que ninguém vier me atacar Tá Não Certas pessoas aí Viam me atacar Vou caminhar olhando Gente Ela quer me matar Gente, ó Ó Ó Ó Tá A menina tá louca ali Tá Beleza O que é isso Jeff Dishmorph Ah, quer pra gente se transformar Ah, eu quero virar uma lesquinha Só vou se eu virar uma lesquinha Vou virar essa lesquinha Ô louco Cadê o meu braço Ai Ela tava presa Beleza Não Pô Beleza Pera aí Pera aí Ah não Agora dá Tá de boa Ó Uma arma muito da hora A lesquinha é bichona A lesquinha é bichona Do bagulho Aqui, ó Ó lá Filhona Nossa, mata o bichona Tu molou na boca Né, filha Pera aí Ó Uhul Mata Mata as inimiga Arrecalcada Ai, mata Mano, eu sou muito ruim Não acerta bagulho com arma Meu Deus do céu Tá Eu vou meter na cabeça Dela Ô, filha Toma Toma aqui, ó Na cabeça Ô, olé Ela me deu um olé Aqui Deu um drible Do Ronaldinho Matando Alerquina não deixa ninguém vivo Filho Tá pensando o que Alerquina Homem, pelo menos Meu e eu Eu sou macho, mano Você tá pensando o que Você tá pensando o que Tá Bora ver Que personagem, galera Vocês querem que eu traga aqui também Outros mundos aí Que a gente pode invadir Não, mano Esse bagulho é legal É isso Não, não é isso Que tava Batendo Que voava todo mundo Ah Ai, são algema, né Ah, tá Cadê aquele Aquele pauzão Que eu tava dando Na cabeça geral Eu já tô bugando isso aqui Mas beleza Tá Boa Deixa eu Ver pra cá Já que Ó, tem um carrão ali, gente Tem um carrão louco ali Deixa eu ver esse carro Ô, louco Imagina Será que Mano Eu só coloquei esse Deixa eu ver Vá dele Quebra Tudo Não, não quebra, gente Eu queria Eu queria andar nesse carro aqui Queria andar nesse carro Imagina Dar um rolê nesse mundo de carrão Meu Deus do céu Dar um rolê no roubo Tem um carro na frente, mano Tá Deixa eu ver Deixa eu ver Que carro é aqui Uh Ó, louco Ó, eu passo uma pulga No mapa Tá Ó Ô, louco Vai estar andando Camerolento Uh Uh Ó, o cara pegou Ah, ô, filho Você não tá precisando matar não, né Ó, na testa, ó Pra prender, só Pra prender a não mexer comigo Ó, ó, ó É o bar É o bar Eu pensava que era um player Tá Beleza Deixa eu Ó, ô, filha Ela tá chegando do meu lado já de novo O que é que você tá fazendo aqui? Ó, na cabeça Ela correu Ô, louco Só foi um tapa Que morreu já Pera Ah, mataram o Coringa Aqui Ah, mano Tem um Coringa ali Meu Mano, eu não gosto de Batman não Sai aqui, Batman Sai Sai, Batman Sai, Batman Sai, Batman Vai, faz O Próxima correu de mim Já ligado Ah, esse cara é louco Tá Beleza Olha o carro do Coringa, mano Que da hora Que da hora Que da hora Que vai que ver Que a gente não consegue entrar, né, mano Quem disse que a gente não consegue entrar Quem disse que a gente não consegue entrar Eita, pera, pera Aqui Tá indo Nossa, apesar que eu tinha entrado pra andar, né, ô Peraí Dá pra gente Ih Eu só acho que eu joguei o carro lá em cima Mas beleza, pera Deixa eu ver se eu Mano, o cara entra muito nesse carro Dá pra ligar Pera, pera Dá pra entrar Pera, pera, pera Como foi que eu entrei? Sai aqui Ai É o carro O carro foi junto comigo Pera, gente Aí Como foi? Ô, louco Que da hora, gente Ih Ih Que top, mano Alerque da vida louca, mano Tá Se dá pra entrar Eu acho que nesta aqui também dá pra entrar Deixa eu ver se eu consigo entrar nesta Mano, que da hora Que da hora, gente Meu Deus do céu, tá Deixa eu ver se eu consigo entrar É porque tem uma alerquina aqui também já, né Filha Você poderia sair, né Tá Isso não dá, tá Isso não dá Mas é isso, galera Eu vou ficar com esse vídeo por aqui, mano Se vocês querem mais seus blogs aqui no canal Deixa o like Que é muito importante Compartilha em todas as suas redes sociais Segue na minha rede sociais Que tá tudo aí na descrição Que é muito importante Deixa o like se você não deixou ainda Se inscreve aqui no canal Que é muito importante também E é isso, galera Valeu, falou e eu